Pessoal, mais um vídeo então de marca aí, já chamaram de semana da ostentação, dessa vez adidas, mais uma story que confirmou vender apenas peças originais, essa daqui ó, SSS Sports Story, 89.3% de avaliação positiva, ela não está há muito tempo no mercado, acho que desde fevereiro de 2019, e a próxima story é essa daqui ó, o valor é um pouquinho mais alto, claro esse modelo é bem mais caro normalmente, que é a Best Sports Story com 96.2% de avaliação, se não me engano ela está um bocado mais de tempo no mercado do que a anterior, agora eu não lembro, é isso mesmo ó, 15 de janeiro de 2014, deixa eu dar uma olhadinha geral, nossa, quase 14 mil, 13 mil e quase 400 de feedbacks totais, tem bastante coisa, bastante coisa, bastante coisa, tem bolsa, tem camisa, eu lembro que tem um monte de coisa, um monte de produto da adidas, tem coisa da Jordan realmente, e de outras marcas, tá pessoal, então aproveitem, clica no mostrar mais aí embaixo, esses vídeos são curtinhos mesmo, e são mais com o intuito de mostrar que o troço é real, que pode sim acontecer na Aliexpress, de ter produto original, tá, que mais, se você tiver alguma dúvida, algum pedido de produto, cara, comenta aqui embaixo no comentário, eu já tive alguns pedidos, então assim, eu vou procurar o melhor link, vou verificar pra vocês se é original ou não, e vou enviar o link de volta pra vocês, a preferência é que vocês façam isso me enviando mensagem pelo Messenger, né, então pra quem não sabe, clica no mostrar mais aí aproveitando, e dá uma olhadinha que eu tenho no meu Facebook, que é o facebook.com.br Mazeto Imports, que é exatamente a página que eu publico e compartilho todos esses vídeos que vocês estão vendo, e tem o, entre aspas, o pessoal, né, só que é o pessoal desse canal, que é o Mazeto Kazama, então facebook.com.br Mazeto Kazama, que é onde eu utilizo o Messenger, então dá uma seguida, pode pedir a solicitação, que eu vou aceitar com certeza, e a gente vai trocando ideia, me envia qual modelo você quer, me envia a foto do tênis, que eu posso procurar, e posso encontrar pra vocês, claro, tentativas e erros, né, então no mais é isso galera, viram que tem bastante coisa, já fizemos vídeos aí da Lacoste, tá tudo aqui em cima, clica aqui em cima nesse cardzinho pra vocês verem, Lacoste, segunda-feira, terça-feira rolou já o da Nike, agora esse daqui o da Adidas, já achei da Converse, já achei da Under Armour, já achei da Vans, então aguardem que tem mais vídeo vindo, beleza? Se inscreve no canal se não tiver inscrito, clica naquele sininho de notificação, pra receber vídeos novos de canais, notícias e aléns, né? E, claro, deixa seu comentário, que vai dar um app no meu logaritmo do YouTube, assim como deixar o seu like, o seu joinha também, beleza? Então aquele abraço do Mazeto, forte abraço, fica com essa belezura aí na tela. E, claro, deixa seu like, 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 deixa